Cara, a gente tem coisa pra passar aí. Vai passar na HE, vai abrir. Nossa, ele já errou o tiro no Junior, que tava ali na base. O cameraman dormiu no flop, ó. Ai, não tem como flopar o tiro também, né? E aí, beleza, hein? Que isso aí, Ud? Ai, 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 beleza. Pô, aí o Ud errou o tiro. Beleza, uma só, 7x1, tá aí. Tá aí. Porra, mas que perícia. Caralho, e hoje o Tigrão tava ainda.